Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. E, Ricardo, desculpa, eu venho de outra Cambridge, o Cambridge novo, não é o Cambridge original. Mas estou falando aqui de Boston. E tenho a vantagem que acabamos de sobreviver o pico de pandêmico aqui em Massachusetts. Sou americano, mas tenho um coração brasileiro. Então, a situação aqui nos Estados Unidos é o pior do mundo. Temos a medalha de ouro da Olimpíada de Covid aqui nos Estados Unidos com 2 milhões de casos e mais que 111 mil óbitos aqui em minha terra. E o problema, como alguém dizia e em que João referia, é o problema é política. O problema é a ausência da liderança nacional. E foi necessário para montar uma resposta a essa pandêmica local. Cada estado... individual. E temos 50 estados nesse país. A situação começou... O 21 de janeiro, em Seattle, foi o primeiro relatório na prensa de um caso. E depois de... 2 milhões dos casos, já aprendi muito das atividades que precisa fazer para defender contra essa pandêmica. Mas a ação inicial deve ser uma ação política e social. Porque sabemos que temos uma certa quantidade dos leitos do UTI, uma certa quantidade dos ventiladores, uma certa quantidade de EPP. Então, se não podemos achatar a curva, a demanda vai superar o material que temos para atender essa pandêmica. Então, com a ausência da liderança nacional, que imagino que é similar ao Brasil, foi uma crise enorme para nós. Aqui, Massachusetts, tem quase a mesma população que o Líbanon. 7 milhões de pessoas, mais ou menos, aqui em Massachusetts. Acabamos de passar 7 mil óbitos aqui em Massachusetts, com os hospitais melhores do mundo aqui, várias escolas de medicina. Eu sou professor do Harvard, temos outras faculdades de medicina muito boas aqui. Mas, além disso, a taxa de mortalidade foi enorme. E, bem, foi mais que 104 mil casos aqui entre essa população de 7 milhões de pessoas. Então, além dos preparações políticas sociais, temos que falar, e eu estou muito mais confortável de falar com vocês, sobre as nossas ideias de preparação pelo sistema da saúde. Porque temos que entender os objetivos. Primeiro, isso é o novo normal. E esse novo normal, expõe pontos fracos no modelo de entrega tradicional. Problemas de fragmentação do sistema, coordenação do atendimento, integração vertical, acesso ao serviço, gerenciamento da cadeia de suprimentos, alocação dos recursos, coisas assim. E, as desigualidades na sociedade magnificaram durante essa pandêmica. E o impacto pela gente mais pobre, são mais que a gente rico, e o impacto pela população negra é muito pior pela população branca, e pior ainda pelos imigrantes. então, essa pandemia mostra todas as falhas da nossa sociedade. Então, para responder a essa pandemia, temos que rapidamente implementar protocolos novos de atendimento para uma nova doença que, francamente, não entendemos completamente. e nosso objetivo sempre é evitar o sobrecargamento dos pronto-seguros e dos hospitais. Segunda, a implementação rápida da telemedicina por vários sentidos, proteção dos médicos e enfermeiras principal, mas também a proteção dos pacientes e gerenciar sistemas de cuidados especiais por milhares de pessoas com essa doença nova. Então, é uma transformação atualmente do modelo assistencial e em três categorias. Primeiro, estruturação dos caminhos, processos e protocolos dos pacientes. e tenho orgulho de mostrar que aqui em UpToDate, nossa equipe escrevia nossos protocolos pela Inspecção do Mundo, você tem acesso disso, você tem UpToDate, esses são nossos protocolos do gerenciamento ambulatório do COVID e também no website do Cambridge Health Alliance, está publicado publicamente, está compartilhado. Segunda, temos que estabelecer os centros de cuidados intermédios entre atenção primária tradicional e atendimento especializado e hospitalar, pelo outro lado. Precisa uma estrutura intermédia para atender pacientes muito infecciosos, contagiosos e como um síndrome novo que não entendemos. Então, fazemos isso em nossa unidade como uma clínica respiratória. Em China, fizeram coisa similar, uma clínica de febre. Em Mianmar, outros países assim, essas clínicas especializadas lanciaram, mas também outras coisas, centros de isolamento e observação que não são hospitalares, em baracas, por exemplo. Teste do drive-thru, por não entrar em facilidade, mas fazer a prova. e essa implementação rápida, de repente, para inovações de telesaúde. Uma coisa que pensemos que será impossível nesse país e fazemos em uma semana essa mudança. E, finalmente, o terceiro tema é as preparações pelo hospital. A expansão dos leitos, expansão das unidades do UTI, as mudanças de unidades pós-cirúrgicas até UTI auxiliário, colocar leitos nos corredores, nas salas de espera, em qualquer lugar no hospital. E, ao final, e esse foi um projeto meu, expandar serviços paliativos. Porque, atualmente, serviço paliativo nessa pandemia é essencial porque o taxa de mortalidade nos idosos é enorme e tem muita gente que não deseja atendimento no UTI, mas ainda mereceram atendimento com carinho, com medicamentos e enfermeiras para dar conforto a eles. Então, lancemos duas daquelas unidades em nossa rede, uma em um centro de fisioterapia, outra em um centro de exames cardiovasculares. Mudemos em dois, três dias unidades ambulatórias até unidades de internações para atendimento paliativo. Então, essas três categorias foram nossas intervenções e nossas mudanças e eu só quero dizer que aprendemos uma maneira de funcionar com sistemas de agilidade e com resiliência que não sabemos que existavam em nossa rede. Mas agora estamos fora da pandêmica, fora do pico da pandêmica e não foi nenhum paciente que precisava um ventilador ou um leito do UTI e que não podia providenciar. e estou muito orgulhoso disso, porque nossa previsão antes do pico foi muitas decisões difíceis, mas como as preparações, a expansão dos leitos, a prevenção sobre a lotação dos hospitais, podemos providenciar todo o atendimento que foi necessário em nossa região para salvar vidas e ainda além disso a taxa de mortalidade foi horrível. Eu sou internista mas tenho 40 anos de experiência no campo da atenção primária e só uma coisa para comentar sobre o hospital antes de mudar para a atenção primária se eu posso. Claro, é verdade. eu trabalho em uma rede pública é um animal muito rara americana uma rede pública nos Estados Unidos mas Cambridge Health Alliance é verdade uma rede pública e os hospitais públicos em Boston e Cambridge os hospitais nos bairros carentes foram sobrelotados com Covid durante o pico do pandêmico mas os hospitais privados nos bairros nobres foram como uma taxa de ocupação do UTI de 35 a 40% então nossa solução pelo sobrelotamento dos UTIs públicas foram convênios que formemos de repente com os hospitais privados para aceitar nossos pacientes em transferência e o governador do estado fez bem liderança disso ele ele colocou uma reunião ao começo do pico dos donos de cada hospital e diziam vocês têm que fazer imediatamente convênios de transferir seus pacientes de uma a outra e uma é sobrelotada e outra tem vagas e essa com certeza salva muitas vidas e eu imagino que 50% de nossos candidatos para atendimento intensivo foram pacientes que transferemos aos hospitais privados durante o pico do pandêmico agora essa crise já passou nossa taxa de ocupação do UTI é 40% agora e só 10% de nossos pacientes no hospital têm Covid ao pico foi 90% Covid 10% com outros doentes então mas essa foi uma solução muito importante e é uma aula importante para o Brasil porque o SUS tem limites de capacidade e uma demanda enorme e hospitais privados provavelmente têm vagas e essa atitude de cooperação de missão social entre privado e público é essencial para superar os desafios do pico do pandêmico só um comentário hospitalar agora vou voltar ao pergunta sobre atenção primária Lóbi você pode usar use o teu tempo de 10 minutos como tu quiser para complementar fica à vontade para usar o teu tempo isso que tu comentou foi muito bacana porque eu acho que aqui no Brasil falta a gente conversar entre os atores enfim fica à vontade usa o tempo que tu quiser a única pergunta que foi feita aqui no Facebook para ti pelo Luiz Cláudio de Salvador é se o apelo nos Estados Unidos por terapias fantasiosas como a cloroquina é o mesmo aqui do Brasil tenta falar isso no fim temos a mesma loucura americana que tem loucura brasileira e um presidente que acredita em uma coisa sem ciência é a mesma coisa aqui que lá então temos esse problema os médicos no governo os cientistas no governo estão em uma luta contra as políticas que fazem decisões que não é baseado em evidência e esse é o problema para nós e eu acho que países em que os médicos fizeram as decisões e falaram pelo governo foram com resultados melhores esse é um fator importante da bagunça dos resultados americanos e estou falando abertamente tenho que confessar eu fui um fã da Mandetta eu fui um colega da Erno e eu fui planejando muitos trabalhos lá no ministério com ele mas agora vocês sabem a história triste das mudanças no ministério da saúde brasileiro então se eu posso pegar o gancho um pouco das outras professores aqui quais desafios quais desafios foram os desafios principais por uma região que está enfrentando o pico da pandemia e eu posso imaginar cinco para comentar primeiro essa ideia da necessidade do gerenciamento da cadeia de suprimentos dos ventiladores do IPP e dos produtos farmacêuticos porque por exemplo não importa se tem um leito do UTI se não tem ventilador não importa se tem ventilador se não tem agentes paralíticos e calmantes para suportar um paciente nessa máquina então é verdade uma cadeia dos suprimentos e esse é um problema que é fora do campo de medicina problema de gestão então temos que notar que esse desafio é no coração do resposta pelo pandêmico nossa IPP foi um problema enorme estou falando de Boston de um lugar rico de um lugar com os hospitais melhores do mundo aqui uma concentração do hospital enorme e acabamos nossas máscaras estamos reesterilizando as máscaras N95 cinco vezes antes de botar no lixo estamos esterilizando os roupões do papel em uma máquina especial para reutilizar até quebra tudo porque e até agora faltamos IPP até agora mas mas e é essencial nossos diretores prometiram que nenhum profissional de saúde nenhum profissional de mantonação do hospital nenhuma pessoa que trabalha na limpeza vai entrar em um lugar perigoso sem IPP e ao final a taxa de infecções dos empregados do nosso sistema de saúde foi minúscula foi 168 casos de covid entre 4 mil empregados e imaginamos que a majoridade dessas 168 foi casos da comunidade não foi casos ocupacionais e a experiência do Itália do Espanha foi o contrário 14% dos internações dos hospitais espanholos foram profissionais do sistema de saúde porque foram sem proteção mas essa ideia de gerenciamento de cadeia de suprimentos é essencial não posso sobre enfatizar esse desafio porque porque a proteção dos profissionais de saúde é trabalho número um porque sem profissionais de saúde os pacientes são sem defensa então é uma vez em que temos que colocar nossa segurança primeiro além de tudo porque sem médicos sem enfermeiras sem gente para limpar o hospital não podemos servir nossas pessoas é uma aula essencial segunda e é um pouco difícil para falar sobre isso mas é importante é protectar a força do trabalho em saúde contra os traumas psicológicas porque a experiência de nós durante essa pandemia foi única em nossa vida professora e a experiência é muito perto há tanta mortalidade tanto sofrimento tanta isolação social entre um paciente que vai falaciar com suas famílias seus queridos e nós assumamos o papel da família nessa crise pelos pacientes que estão faleciando então essa ideia de responder positivamente ao trauma durante e depois do crise é um desafio enorme e uma aula essencial eu acho que o quarto desafio é para tomar decisões éticas éticas difíceis em tempos de escassez porque às vezes temos que fazer decisões de triagem e estou muito feliz que isso não foi necessário em nossa unidade mas tem outras unidades americanas especialmente em Nova York em Itália com certeza em Espanha com certeza em que essas decisões forem necessárias então tem que pensar na avança do seu manual de ética e do seu infraestrutura de ética para fazer essas decisões de uma maneira resolva que protecta o profissional de saúde contra os conflitos de fazer essas decisões sem o suporte de uma infraestrutura ética e ao final o desafio final para nós foi uma antenação da estabilidade financeira das instituições porque vocês sabem que Estados Unidos tem o sistema de saúde o mais caro do mundo do mundo por um fator de cinco sete vezes mas é baseado principalmente ainda em fee-for-service e o sistema de fee-for-service não recompensa pelas mudanças necessárias para responder à pandemia então essa ideia que o sistema de fee-for-service está quebrado está antigo e temos que trocar por um sistema mais racional é uma aula essencial mas para refletir e eu sei que estou quase fim do meu tempo mas para refletir mais uma coisa nos tempos de escassez para nós atenção primária baseada em telemedicina falta de acesso para centros de imagem para laboratórios para tirar sangue etc falta de acesso aos especialistas foi um benefício e é uma aula estranha mas é um benefício que esse é um returno inesperado por um modelo assistencial antiquado em que base suas decisões em sua relação com os pacientes e na história do paciente e faz decisões de tratamento diagnóstico triagem etc baseado nessa história essa é uma habilidade essencial do médico e na época de alta tecnologia o sistema desvaloriza essas habilidades mas no momento da pandemia aumenta essas habilidades e é o coração da responsa a essa crise então talvez no futuro uma dessas aulas venha a persistir a mudança de financiamento persistência da telemedicina quando é eficaz e essa ideia de não precisa uma tomografia por qualquer dura de cabeça que pode lidar com os problemas baseados na história do paciente e essas são minhas esperanças optimísticas do futuro para o que vai acontecer agora o professor Robert gostaria de perguntar para o senhor qual que é a dúvida que ainda não tem resposta que o senhor está deixando o senhor com dor de cabeça agora e as considerações finais isso é a minha dúvida principal que não é piada que covid como cada doença existe no interseção do biológico psicológico e sociológico e esse é o modelo da atenção primária em que ensinamos a nossos alunos nossos residentes e que implementamos dia por dia na ausência de uma solução um tratamento biológico eficaz por essa doença horrível como podemos influenciar o comportamento do gente para evitar o contato com pacientes com essa doença e temos vídeos de Texas vídeos de Arkansas do lago dos Ozarks em que a gente está em uma festa grande corpo a corpo e depois disso temos um outro pico de infância e como podemos convencer a população para separar-se por um tempo um tempozinho até podemos conseguir uma solução biológica para mim isso é um problema essencial porque nossos profissionais de saúde estamos no lugar do exausto estamos ao fim da nossa energia e não temos IPP e os hospitais têm que recuperar por isso estamos dependendo da população de aderir a um comportamento para evitar infecções até podemos ajudar essas pessoas de uma maneira eficaz e isso isso é a minha dúvida esse é o que o Robert mandou antes consegue explicar Robert o que era que você ia falar naquela hora porque carnaval é um momento bacana mas toda a gente corpo a corpo em uma experiência extremamente íntima e legítima mas com muita alegria mas em 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 fevereiro em cada cidade no Brasil foi um momento de inocência que esse foi nosso último momento de celebrar nessa maneira até temos uma vacina e se tem a próxima quadra pode eu posso mostrar minha fantasia em que agora estou extremamente envergonhado momento de carnaval eu achava que foi legal e não acho que tem uma outra imagem espera então você me mandou mostra vamos lá share screen que maneira para terminar essa conversa está aparecendo que vergonha e todo mundo quer tomar um selfie com mim no carnaval em Porto está me no carnaval não